Fala rapaziada, beleza? Lumi aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Sensei Awakening Hoje eu venho trazer informações das novas skins que vão estar chegando no servidor global no futuro Então quero mostrar lá pra vocês, quero falar um pouco dos cosmos novos que tem aqui na China Mostrar um cosmos novo que chegou, um cosmos lendário Então quero falar bastante coisa nesse vídeo, então fica até o final Porque vai ter bastante informação nova pra quem tá querendo, quem busca esse tipo de informação Quem gosta de saber do que tá pra vir no futuro Então fica ligado aí, fica até o final, que você não vai se arrepender Começando pelas skins novas Tem bastante skin que tá pra chegar Tem uma skin nova que tava enxergida o Aphrodite nos próximos dias Ela vai estar vindo aqui na medalha do lutador Aqui na medalha tá rolando a do Minus Aquela skin nova do Minus que vocês já estão ligados qual que é Eu já devo ter mostrado aqui Vou mostrar de novo pra vocês poderem se recordar E eles estão agora fazendo skins Olha que legal essa da China Essa da China já já chega pra gente, né? Muito provável, galera que gosta de jogar de China aí Vai poder utilizar ela Ela é a skin do que a gente chama de KDA, né? Que é as minazinhas, a música e das músicas e tudo mais Então tem uma skin nova do Aphrodite chegando Que é Aphrodite de Elmo Essa skin aqui, ó Olha que legal, que lindo, né? Olha a animação da skin dele Que foda, né? Muito legal, muito lindo E rolou uma discussão a respeito dessas skins assim Com o Elmo, né? Dos Cavaleiros de Ouro Que eles estão vendendo essas skins Essa skin, pelo menos, né? Ela vai ser vendida por R$45 Se for fazer a conversão pra BR E ela é basicamente a skin original do Aphrodite Com o Elmo E tava rolando bastante discussão no meu chat a respeito disso Se valia a pena pagar R$45 Pra você colocar o Elmo no teu cavaleiro Isso aí, deveria ser uma coisa mais simples, né? É uma skin simples Não mudou nada no Aphrodite Simplesmente botaram o Elmo O que eu gostei foi a animação Tipo A animação dele aparecendo, né? Tipo, aqui na apresentação É muito linda Então isso tem que ser levado em consideração também A original não tem As outras skins não tem isso Então eu achei bem legal Mas existe uma discussão, né? A respeito de se você pagaria R$45 Pra colocar um Elmo no teu personagem E o... Eu como eu sou... Eu gosto de colecionar Eu gosto de ter as coisas E o Aphrodite é um personagem que eu gosto muito E que eu vou usar muito Assim que tiver o repair dele Eu com certeza compraria Mas eu não acho que vale Eu não acho que colocar um Elmo num cavaleiro Torna ele, tipo, único Torna ele diferente Torna ele mais interessante É simplesmente um Elmo, né? Colocado na cabeça dele Similar ao Shaka O Shaka, ele foi mais preguiçoso, né? Tanto que a animação dele é meio bosta Comparado ao Aphrodite Essa skin de Shaka vai estar chegando pra gente essa semana também Essa semana, não, desculpa Esse mês De acordo com os vazamentos que fizeram Mas ela é bem mais simples, né? Tipo, não é um modelo no caso Mas a animação de apresentação dela É muito mais simples Você vê que não teve tanto trabalho Como a teve a do Aphrodite, ó O do Shaka Ele simplesmente faz o... Faz o Buda dele ali e já era Acabou Então... Muita gente fala que não vale a pena Gastar com esse tipo de skin Fiquem ligados que skins nesse estilo aqui De Elmo e tudo mais Dos Gold Saints Eles vêm na medalha do lutador Então pode acabar que esse Shaka Ele venha, né? Pra gente esse mês Na medalha do lutador Talvez Então fica ligado quanto a isso Se for em algum evento Pay to win vai ser zoado, né? Porque... Aqui é medalha do lutador Pay to win Mas... Se vier naqueles eventos de sorte e tal Daqueles amuletos lá Vai ser muito... Tacanagem Porque eu sei que muita gente quer Essas skins Então eu acho que tipo Se elas fossem mais acessíveis Se elas fossem num evento Onde você Trabalhasse o evento Se você pudesse, sei lá Participar de um evento Se você participar dele 100% do evento O último prêmio Foi a skin Tá pago, cara Eu acho que é muito legal É um diferencial pro seu cavaleiro É uma skin nova Que vai te dar Atributos, né? Lembrando que as skins Dão atributos A do Shaka aqui, ó Da ataque cósmico Da vida Da ataque cósmico Duas vezes ataque cósmico Duas vezes vida O Afrodite ganha penetração de ataque Então tipo São atributos que você Que você usa, né? No dia a dia E na luta Então Seria legal se skins assim Que são mais simples Fossem mais acessíveis É o que eu acho Eu não ligo deles Fazerem skins desse jeito Eu só acho que a forma De comercialização É errada Tem a skin do Minus, né? Também Que tá lá na medalha do lutador Eu não comprei ela Porque tipo Eu não tenho Minus Então Por isso que eu não comprei Olha lá Esses tem um diferencial, mano Esses eu acho que vale a pena Tipo Meio que pagar, né? Por eles São personagens Que tem uma aparência única Olha que louco, né? Lindo, né, mano? Então tipo Esse é o Minus É o Minus Estudante aí, ó Bem, eu acho, né? Que a ideia era Fazer ele estudante De colegial e tal Olha a meinha Que ridícula A meinha dele, cara Meinha roxa Uma botinha ali Mó flopada Detalhes, né, cara? Detalhes A do Adi se paga Essa do Minus Pra quem tiver interesse Ela dá acerto de status 5% Fora 5% de HP Isso é muito bom Muito roubado A do Adis é linda Olha essa do Adis Olha que foda Caramba Comedor de casadas, mano Olha isso Olha essa katana, moleque Você tá doido A do Adis é muito linda também Os atributos que ele ganha aqui São resistência, dano cósmico, né? E vida É isso Começou? É Radamantes Neskiller Boy É Charlie Charlie Radaflop Jr É Também é uma skin Que foi muito bem trabalhada Muito bonita Então, tipo Se cobrassem 45 reais nela Eu acho que é justo Eu acho que é válido Então Eu não ligaria de pagar Por uma skin assim Que muda todo o diferencial Do personagem Eu acho que isso tem que ser valorizado Ele ganha crítico Ele ganha 270 de crítico 5% de HP Legal, né? O Radaboy Jr Aqui, ó Eu até enfrentei um ontem na live, mano Deixei ele bater em mim o dia inteiro Porque é muito linda essa skin Então eu sempre faço live Eu mostro isso daqui na live Mas aí eu trago em vídeo pra vocês Pra poder fazer uma parada mais organizada, né? Mais bonitinha Então na live Eu enfrentei um Radamantes Com essa skin E tipo É genial É sensacional Tem outras skins também Que você vê Que é tipo São skins mais trabalhadas Tipo a da Pandora Você vê que tem Tanto a animação Como a própria skin E muda muito do personagem Então A arpa A arpa dela, né? Uma arpa Essa daqui Então, tipo Muito linda também É uma outra skin Que no futuro Vai chegar pra gente Ela ganha muita vida Com essa skin Muita vida mesmo A da June Do KDA, né? Ela é Faz parte do trio KDA Ó Ela até canta Que legal, né? Então Essa daqui é do KDA Lá Quando a gente Tiver a Apresentação das menininhas É um evento Totalmente temático Do KDA Então Ela ganha bastante PV Também na skin dela Então Tem diversas skins Essa daqui A gente vai estar recebendo Esse mês, né? Essa skin da June Aqui, ó É de praia Não sei como Que eles vão fazer A comercialização dela Mas é uma skin Que muda O personagem Muda todo O diferencial dele Então Seria legal, né? Receber ela De uma forma Mais acessível Pra todo mundo Então Então é só as skins Novas Que chegaram Aqui recentemente As outras Vocês já devem conhecer E tem runas Novas também Que chegaram Aqui, ó Quer ver? Em particular Uma que eu achei Muito legal Essa runa Eu até usei ontem No PVP E eu gostei muito dela Ai, eu tô perdido Aqui, mano Aqui não é o Códice Aqui, ó Chegou um lendário novo Que é esse lendário aqui, ó Esse lendário aqui Ele é muito legal O base dele é speed Então ele dá velocidade Pra quem estiver usando E ele faz o seguinte Ele aumenta Ele aumenta nada Ele dá 10% de escudo Pra todos os aliados E com esse escudo Se quebrando, né? Tipo, por acaso Esse escudo quebrar Os aliados vão ganhar 15% de ataque É de atributo de ataque Então é um escudo Que você passa Pro time inteiro E os escudos Que forem se quebrando Os aliados Que estão com Todos os aliados Vão receber Esse aumento de dano É um aumento de dano Bem significativo Se você colocar Vários dele no campo Todos eles se estacam Todos eles se acumulam Então você ganha Muito escudo Você ganha muito Muito ataque Quando os escudos Se partem E isso é bem legal, mano É bem interessante Eu tava jogando ontem Com ele Coloquei tipo Uns dois personagens Do meu time E a barrinha de armadura Subia É bem legal mesmo Tem esse outro cosmo Aqui, ó Que é dessa minazinha Que ele dá Esse cosmo Ele dá ataque físico E ataque cósmico E ele basicamente É um dente de dragão Que aumenta a sua velocidade Quando você morre Então o que acontece Você vai morrer Né Provavelmente você morre E você ganha 200% De velocidade Então tipo Se você por acaso Morreu antes da sua vez Você vai morrer E já vai puxar a sua vez Né Tipo Você vai ganhar speed Pra poder jogar Então isso é legal Pra fazer uns comeback Pra poder tipo Curar seu time Às vezes o personagem Tem alguma habilidade Que poderia ser útil Né Se ele conseguisse usar Antes de qualquer coisa Então esse cosmo lendário Aqui É bem legal Porque ele faz isso Ele traz você Mais rápido Quando você morre E você pode reagir Ou até matar O oponente Tá ligado Então isso é muito bom Dá pra fazer umas play Muito louca com ele É um cosmo Tipo o dente de dragão Que ressuscita o aliado Então esses dois cosmos São dois cosmos novos Que chegaram recentemente Aqui no servidor É cosmo Cosmo lendário E tal Ainda não chegou Cosmo De outros De outros setores Ainda não tem nada novo Aqui que eu possa Mostrar Os outros são todos Cosmos que vocês já devem conhecer O rosário Né O novo rosário Que dá Percentual de De penetração E ataque cósmico Em tudo Tem também Quer ver ó Cadê o Tem um outro Que é muito bom também Mano Esse daqui Que é o É como se fosse Uma Um cristal de fogo Pra quem quer Resistência Quem quer mais defesa Porque ele te dá penetração Também Aqui não mostra muito bem Os atributos É melhor pra poder ver Em um outro personagem Tipo Mostrar na galera Que tá usando Então esses cosmos Eles vão começar A entrar no nosso game Quer ver ó Aqui não Aqui não tem nada dele Aqui também não tem Não dos dois Aqui ó Esse cosmos É o que vai substituir A lealdade né Ele dá HP Tá vendo HP Penetração de ataque E redução de dano físico No combo Isso aqui é muito bom O Shiryu O Shun Divino Tá usando ele Um cosmos muito forte O Afrodite Também usa ele Então tipo Bem legal né Um cosmo muito bom Tem um cosmo Que tá substituindo o rosário Tem algum personagem Aqui pra poder mostrar Pra vocês Aqui ó O Pápilon tá usando Ele dá penetração cósmica Então você consegue penetração Naquela paradinha lá Nova né Você consegue penetração Tanto no Nether agora No Pápilon Como no rosário dele agora né Tipo Então ele tem duas Penetração de cósmico Fora o ataque cósmico base Que ele vai ganhar bastante No combo E na pedra principal Então esse novo rosário Aqui é muito forte também Que tão utilizando bastante Então fiquem ligados Contra esses novos cosmos Esse daqui é bem legal Esse lendário Eu não falei dele Porque ele é meio batido É você vai ganhar 15% A mais de HP No começo da luta E pra cada 10% Que você perder Você vai ganhar 3% De redução de dano No seu personagem Então isso é muito bom Pra personagens mais defensivos Igual o Mu mesmo Então isso Pode ser bem interessante Pra começar a pensar Em trocar nos personagens Mais tanque do game O Mu tá aparecendo Bastante agora né Então esse cosmo É essencial pra ele Ficar mais resistente Na luta Então acho que é isso Pro vídeo né Eu queria mostrar um pouco Das novidades Um pouco do que tá pra chegar Quem quiser comentar Sobre as skins de capacete Aí se elas valem a pena Deixa nos comentários A gente vai trocar uma ideia Obrigado a todo mundo Que assistiu Tamo junto E até o próximo vídeo E aí Legendas por TIAGO ANDERSON